Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu estou aqui com o Retroid Pocket 3 Plus e dessa vez eu vou mostrar para vocês a melhor configuração que eu encontrei para jogar jogos de GameCube e Nintendo Wii. Então antes da gente começar aqui as configurações, eu tenho certeza que você vai curtir. Deixa aquele joinha para fortalecer, se inscreva aqui no canal e é só no sininho para não perder nenhum vídeo. Queria falar que esse tutorial também serve para o RG505 da Umbernic. Quando a gente vai configurar o Retroid Pocket 3 Plus pela primeira vez, ele vem com alguns aplicativos pré-instalados, entre eles o Dolphin original e também esse Dolphin aqui, que é o Dolphin for Handheld. O que vocês vão fazer? Vocês vão baixar outro Dolphin. Então vai ficar três, você pode estar desinstalando os outros depois. Mas o que a gente vai mexer aqui é o Dolphin MMJR. Eu vou deixar o link para vocês baixarem aqui na descrição. Aqui vocês podem ver que os meus jogos já apareceram, né? Eu já fiz a configuração da pasta, eu cliquei aqui no maisinho, aí eu vou procurar o caminho, né? Então se eu coloquei aqui no cartão de memória, vai estar nessa pasta aqui, ó. A minha começa com 6E, A, 6B, DB. Aí eu vou aqui, eu separei uma pastinha, ROMs, GameCube e vou dar um OK. Então ele já vai ler aqui as minhas ROMs, tá? Ele vai encontrar. Antes de eu mostrar a configuração para vocês, eu queria mostrar o Need for Speed Most Wanted rodando aqui, porque o outro vídeo que eu fiz não estava legal. Ele até estava rodando ali, estava jogável, mas o som não estava bacana. Eu quero só mostrar para vocês como que o Need for Speed Most Wanted está rodando aqui depois dessa configuração. Pessoal, então aqui, ó, o Need for Speed Most Wanted rodando. Quem assistiu o outro vídeo que eu fiz, viu que não estava tão legal. Deixa eu aumentar um pouquinho o som. O som no outro vídeo estava horrível. Aqui está bem melhor. Olha só, rodando aí a mais de 50 FPS. Está muito melhor do que estava. Agora está bacana a emulação do Need for Speed Most Wanted. Depois eu mostro outros jogos rodando aqui, inclusive jogo de Wii, mas vamos lá para as configurações. Então vocês vão clicar aqui, ó, nos três pontinhos e vem em Settings. Então vamos lá. Primeiramente em Settings. Vocês vão deixar exatamente do jeito que está aqui. O que estiver marcado, vocês vão deixar marcado. O que estiver desmarcado, vocês vão desmarcar, tá? Então vai marcar aqui as duas. Aqui vocês não mexem, deixa 100%. Aqui também. Aí vai vir aqui essa opção, vai vir desmarcada. Vocês vão deixar marcado. Aqui desmarca. Aqui deixa como está. Enable Sheets. Deixa desmarcado. Marca as duas aqui de baixo. Aqui não mexe. E aqui também não mexe. Eu aconselho. Vai mudar de página? Já salvo. Clica aqui no disquetinho para deixar salvo. Então eu vou voltar aqui e vou escolher a opção Graphics. Os jogos de GameCube, eles funcionam tanto com Vulkan quanto com OpenGL. Todos os jogos que eu testei nesse emulador funcionaram melhor com o Vulkan. Mas pode ser que você encontre um jogo que de repente rode melhor com OpenGL, certo? Aí vocês podem voltar aqui na configuração e mudar. Ou segurar lá na capinha do jogo lá na frente e fazer uma configuração só para aquele jogo. Ali vocês deixam como OpenGL. Mas, no geral, muda aqui e deixa Vulkan, tá? Só usa OpenGL se o jogo não estiver rodando bem. Faça um teste. Pode ser que nem com OpenGL ele não rode legal dependendo do jogo. Vou dar um exemplo do único jogo que eu testei que aconteceu isso. Que foi o The Amazing Spider-Man. Que não rodou em nenhum dos dois. Aqui deixa marcado para a gente ver o FPS lá em cima. Aqui, ó, é importante. Vai vir Synchronous. Vocês colocam um de baixo. Vai marcar tudo que está marcado aqui. Aspect Ratio deixa no automático. Display, escala, deixa no 100%. E é só, tá? Vai voltar. Lembra de salvar. Na opção de baixo. O que vocês podem fazer aqui, ó? Resolução. Para não ficar uma coisa tão serrilhada, deixa no e-mail que roda legal. Tem jogos que roda nativamente no 2X. Aí vocês façam um teste. Viu que o jogo está rodando muito bem? Vocês querem um jogo mais bonito? Deixa no 2X. Coloca no 2X. Ah, não ficou legal. Volta lá para 1,5. Certo? Então, o meu eu vou deixar aqui no e-mail. Aqui vocês vão deixar desmarcadas as duas. Aqui deixa off. Aqui deixa off também. Off. Aqui deixa desmarcado. Aí vocês vão marcar aqui, ó. Force 24 Bit Color. Aqui os outros dois deixam desmarcado. Aqui deixa marcado. E o Whitescreen Hack deixa marcado. Beleza? Na opção Hacks. Deixa marcado aqui, ó. Tudo. Até Defer EFB Cash Invalidation. Certo? Então, do primeiro até o Defer aqui. Deixa tudo marcado. Textura. Aqui deixa no low. Mas, de repente, vocês podem até colocar no médio. Se o jogo estiver rodando muito bem. Ele vai melhorar a qualidade das texturas. Mas o meu eu deixei no low. O próximo aqui vocês deixam desmarcado. Aí aqui marca as três. E Otter marca aqui as outras duas. Tá? Salvou. Tá pronto as configurações. Olha pra vocês verem como que o Double Dash tá rodando liso. É a melhor emulação desse jogo que eu já vi. Tá? Tá rodando 100%. Sem travadinha no som. Sem travadinha na gameplay. Rodando cravada aí no 60 FPS. Tá legal demais agora jogar esse jogo. Então, melhor configuração aqui pro Double Dash. Ó, rodando aqui agora o FIFA Street. Eu tirei o som aqui porque toca música. Então, eu posso tomar aqui direitos autorais do YouTube. E a gente não quer isso. O FIFA Street também tá rodando lindão aqui, ó. Olha só. Quase que eu faço um gol de goleira. O FIFA Street também, aprovado. E por fim, pessoal. New Super Mario Bros. Do Wii. Rodando super bem também, ó. Também rodando a 60 FPS. Aí, não esquecendo que depois vocês precisam configurar os botões, né? Mas aí, é algo intuitivo. É algo mais simples de se fazer. Pessoal, então essas foram as configurações aí para o Dolphin. Espero que vocês tenham curtido. Se te ajudou, já deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva se você é novo aqui no canal. Divulga com algum amigo que possa, né? Tá precisando aí de uma ajuda pra configurar o emulador. E a gente se vê numa próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí